Olha, nós começamos a edição de hoje falando sobre um caso muito, muito grave mesmo. Uma atleta aqui de Paranaguá foi mais uma vítima de racismo durante um campeonato. A situação aconteceu durante os Jogos Abertos do Paraná, lá em Campo Largo, cidade da região metropolitana de Curitiba. Acompanhem comigo. Uma atleta parnanguara foi vítima de racismo em uma partida de vôlei disputada em Campo Largo. O fato foi registrado no domingo, dia 18 de junho, no jogo entre Colombo e Paranaguá, durante a disputa dos Jogos Abertos do Paraná. Desde o início do jogo, ele estava proferindo diversos tipos de xingamentos. Dos más pesados, debochava, pulava. E eu me incomodei e tentei parar o jogo por três vezes. Logo após receber os insultos e ser ignorada pela comissão de arbitragem, a atleta solicitou a presença de policiais militares, que identificaram o agressor e, em seguida, prenderam o homem que era namorado de uma das atletas adversárias. Fui no segundo árbitro, fui no coordenador, retornei para o primeiro árbitro e nada foi feito. No finalzinho do segundo set, ele proferiu a injúria, ele me chamou de... Tinha que ser de Paranaguá, esta preta. Já faltavam os dois, três pontos para acabar o jogo e aí me desestabilizou, obviamente. Acabou o jogo, saí chorando. Cheguei a falar com o técnico de Colombo, que o que tinha acontecido, estava na filmagem e, ao final do jogo, me recusei a assinar a súmula. O coordenador foi extremamente grosseiro comigo. Quem me auxiliou foi a CCO, me orientou a chamar a polícia militar e assim foi feito. Para o advogado da atleta, o caso de racismo ultrapassou a esfera esportiva e agora representará criminalmente contra o indivíduo, que está em liberdade. A fase de inquérito já terminou, o Ministério Público ofereceu a denúncia, que é a acusação formal. O juiz já recebeu a denúncia, então já existe um processo criminal em andamento. E agora a gente vai buscar a responsabilização criminal, nesse primeiro momento, do acusado para que haja uma punição exemplar, que seja realmente aplicada com rigor à lei, a fim de evitar novos atos semelhantes que são inaceitáveis. Ainda mais num país com tanta diversidade étnica e cultural, a injúria racial é inaceitável. Os insultos contra a Suelen vieram da arquibancada, local onde é dedicado para se torcer para as atletas que estão em quadra. O Ministério Público do Paraná realizou uma denúncia criminal por conta das injúrias proferidas contra a atleta pernanguara que disputava competição em campo largo. A Suelen nos procurou, querendo um auxílio jurídico, não só por coincidência, pelas questões técnicas dela, ela também, além de ser árbitra, ser atleta de vôlei, ela também é técnica da seleção da OAB de vôlei de Paranaguá. Então, assim que a gente soube dessas questões, a gente deu todo o suporte para ela e ela nos procurou para estar fazendo esse acompanhamento jurídico nesse caso. Agora cabe a Justiça dar seguimento no caso, uma vez que o Ministério Público do Paraná já ofereceu denúncia criminal contra o homem por injúria racial. É de extrema importância, a gente considera que as vítimas de casos como esse tomem atitudes como essa. Sabe que é um pouco trabalhoso, é um incômodo, tem que passar por tudo isso, mas sem sombra de dúvidas é um incômodo muito maior para a vítima quando ela não toma as providências cabíveis. E esses casos, eles têm que ter essa repercussão que está tendo como esse para trazer de alerta até para a sociedade que não há impunidade nesses casos, que a Justiça vai tomar as providências cabíveis contra as pessoas que cometerem esse tipo de crime. Teve andamento o processo junto à Justiça Desportiva e a gente está aguardando os próximos passos para ver qual será a punição, enfim, que a equipe ou que o pessoal da arbitragem irá receber. Eu espero que ele aprenda com toda essa situação, que seja aprovado, espero que o coordenador assuma que ele foi omisso e que tudo se resolva da melhor forma. Suelen, toda a nossa solidariedade a você e aos árbitros que simplesmente ignoraram a situação, por favor, parece que vocês não estão vendo os jornais ultimamente, isso é crime, viu? Configura crime e essa pessoa precisa pagar. O jogo tinha que ter sido parado no momento ali e essa pessoa retirada no ato dali também, né? Do local do jogo.